Cara, se liga nesse bug, o bug da imortalidade no modo de treinamento, cara. Hoje eu vou falar sobre isso aí e espero que vocês gostem do vídeo aí. Já vai deixando o like aí, bora pro vídeo. E aí, galerinha do meu canal, beleza? Quem nos fala daqui é Capone, meu parceiro. Esse vídeo é muito importante pra você e pros seus amigos. Pra não tomar ban, dude. Vou dizer logo, assista o vídeo aí. Se não, você pode correr o risco de tomar ban e depois não fique chorando que perdeu uma conta não, dude. Tá acontecendo um negócio aí, velho. Que tá foda, velho. Os caras usam inteligência só pra procurar merda, velho. Cê tá doido nos mongoloides, na moral mesmo, velho. E aí, tem muito mongoloide que tu vai fazer também e acaba se lascando e depois fica se lamentando. Ah, Capone, eu perdi minha conta. Me dão uma conta, Capone. Que isso? Me hackearam. Não sei o que, dude. Pelo amor de Deus, velho. Não se perde conta não, velho. Ou você passou por alguém ou fudeu, velho. Tomou banho, lascou. Já era. Então, galera. Já deixa o like aí. Se inscreve no canal. E compartilha com seus amigos aí que vai ajudar muito eles aí. Pra eles não fazerem. Se liga o que tá acontecendo, meu parceiro. Os meninos são tudo mongoloides, velho. Não é possível não, velho. Cê tá doido. Aliás, respeita os mongoloides. Porque, meu irmão, isso não é mongoloides, não. É demais, meu parceiro. Olha, os caras tão fazendo um bug, velho. E tá ficando invisível, não. Imortal no modo de treinamento. Estenda, velho. Repara, ele vai dar meio um tiro na cabeça do cara e o cara não morre, velho. Cara, imagine você no modo de treinamento. Entra o quê? Um às vinte pessoas, né? Ah, o cara mata doidado. Cada pessoa que ele matou, denuncia ele. Cada pessoa que ele matou, vai denunciar o bonitão. Então, o cara vai se denunciar com um hack. Dojo, o ban já tá vindo, velho, pra esses caras. Então, meu parceiro, é muita gente. Eu peguei algumas clipadas aí no YouTube. E se liga só como é que faz. Não faça, velho. Eu digo pra você, não faça. Isso vai dar ban. Vai dar ban, Dojo. Depois não fique chorando. O cara botou no cantinho aí, bugou. Pronto, ali já bugou o cara, velho. O cara já se tornou invencível, tá ligado? Meu irmão, eu fiquei vendo isso aí, velho. Não é possível, não. Porque os caras vão para o centro de treinamento fazer isso, dojo. Dojo, no centro de treinamento, quando você mata, o cara pode denunciar. Se liga só. Olha, tô tirando na cabeça. Você viu? Meu parceiro, não faz isso, não. Meu parceiro, não faz isso, não, meu parceiro. Depois não vai chorar que tomou ban. Dojo, eu vi caras com contas top de linha, velho. Top de linha. Os caras fazendo isso, são tudo, na moral, velho. Vocês têm o que na cabeça, velho, fazer isso, velho? Têm o que na cabeça fazer isso, velho? Pelo amor de Deus. Se liga só. Outro, velho. É várias pessoas no YouTube fazendo isso aí e ensinando, meu irmão. Pelo amor de Deus. Não faça isso, não, meu filho. Não faça isso, não, velho. Aí fica lá no centro de treinamento. Morre. Aí fica no soco. Rumo a de retardado, velho. Retardado mental. Pelo amor de Deus, velho. Não faça isso, não, velho. Então, meu irmão. Se liga, velho. O que é que você não pode fazer pra depois não ficar chorando? Capulho, velho. Perdi minha conta. Me deram banho justamente, velho. Ó, os caras... É, pá. Três caras juntos fizeram a porrala do bagulho. Aí fica dando um soco na cara do outro. Não, fala sério aí. Não é tudo retardado, não, velho. É retardado, velho. Só pode, velho. Estamos aqui. Então vamos jogar a partidinha aqui em sana. Cara, joguei muito nessa partida aqui. Essa partida foi na live. Se você quiser jogar em live comigo, velho. Primeiro link na descrição aí. Link da boiá. Você vem pra live na boiá aí. Já segue. Ajuda a nós lá. Vamos bater lá. Quero bater 300 seguidores lá. Essa semana ainda. Então vai lá, meu irmão. Me ajuda. E toma rumo a 10k de inscritos aí no YouTube, beleza? Então vamos que vamos aí. Compartilha esses vídeos aí. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Que tá insano. Todo dia fazendo livezinha no YouTube na boiá. Pra ajudar vocês aí. Fazendo x1 dos cria. Sala premiada e muito mais, beleza? Já estamos aqui no pique. Dei uma corta no vídeo pra não ficar tão grande. Um meninão já caiu aqui dentro. Vou tentar dar uma rajadinha ali. Um meninão já tava no chão, velho. Finalizei pro menino ali. Tentei matar o outro. Ele já tava finalizado também. Aí eu vim salvar o que o capitão. Comecei a ralar. Comecei a vir o cara lá. Tentei botar o gelo que sei. Pensa. Gelo arrumado. O cara morreu. Não teve jeito. Eita, meu parceiro. Foi mal, meu. Foi mal, foi mal, foi mal. Dá aquela loteada aqui. E os outros dois meninos não caiu lá. Vem me salvar, vem me salvar. Rapaz, não vou não, doido. Pensei que tem um cara ali no gelo. Rapaz, tem gente na casa. Na casa ela tinha gente. Por isso que eu não fui. Então eu peguei visão aqui. Cara, não afoba quando seus amigos morreram. Caí no caso, né? Não afoba, velho. Que há muitas vezes o cara vai de bocão e acaba tomando e já era. Então eu fiquei olhando aqui e tal. Observando se o cara dá um vacilo ali de lutear. E o cara nada de vacilar. E eu vendo que a zona já ia começar a fechar. E fechou lá pra baixo. Eu fiquei observando. Não, vou dar uma loteada aqui. Dar uma observada aqui de novo. Vou tentar puxar um capim aqui. Bota a cabra aí. Bota a cara. Entendeu? É um pré-firezinho. O pré-firezinho é o seguinte, velho. Você manda bala, o cara bota a cara, tá ligado? Então o cara que botou a cabeça na frente de sua bala, entendeu? Então não foi você que matou o cara. O cara que se matou. Eita. Então eu comecei a pegar... Pegar aqui a negativa. Eu ia pegar aquele cara ali. Só que eu comecei a escutar tiro de silenciador daqui de baixo, velho. Então, rapaz, eu vou descer logo. Que não o bicho vai pegar pra mim aqui. Não tinha nenhum aqui ainda, velho. Sozinho. O que é isso, velho? Aí o rapaz tá ali naquela torre ali. Já peguei visão. Vou tentar puxar um capim ali ali. Nada de capim. Só capa amarela. Você tá doido? Só capa amarela, doido. O importante é matar, meu irmão. Vou pegar aqui o meu toquezinho. Pra ver se ele tá preudo. Esse cara tá tirando nenhuma, doido. Que porra é essa, velho? Tá de VCS também. Peguei uma golazazinha aqui. Sabe? Vou dar aquela riladazinha de kit aqui. Hello kit, porra. Não. Que é isso. Já ligou a lock. Já tá enchendo ali. Tentei puxar o capim. Eu não consegui. De novo. Eita. Três capas, moço. Você tá doido. Vamos pegar safe aí. Já peguei um pouquinho de gás. Eu tô sem que aquela cerquinha ali seja safe. Tem uns caras trocando ali na garagem. Você tá doido. Pega aqui a visão. Já peguei a cerquinha aqui. Já dá aquela rilada. Cara, agora pra pegar essa safe aqui vai ser difícil. Então, meu irmão. Usa a inteligência, velho. Eu poderia ir direto pra safe? Poderia, velho. Mas os caras de cima aí iam me rajar. Então eu vi que tava trocando. Peguei a visão aqui. Vou tentar pegar umas kills. O cara não me viu aqui ainda. Tentei puxar uns capim ali. Já foi. Já levei um. Então, no mínimo, tem outro. Ou mais, né? Então, mas eles tavam trocando. Tô tominhado. Vou adiantar aqui os passos. E vou adiantar aqui. Puxei a tontó. Eita preula, meu filho. O que foi isso, meu? Misericórdia, meu parceiro. Esse cara, parceiro, foi pra lá em Centosa, meu parceiro. E vamos pegar safe aí. Que daqui a pouco vai pro gás. Ele tá vindo aí. Cara, tem hora, velho. Que é melhor você pegar retão, tá ligado? Só tem quatro vivos aí. Possivelmente, eles tão ali naquela região ali de baixo. Peguei o gelinho aqui. Tô com três gelinhos agora. Já dá pra descer. Desce olhando. Desce olhando aí pra safe. E vamos que vamos devagarzinho. Vai nas manhas. Vim um lootzinho ali. Mas não vou parar. O gás já tá começando a vir. Nós vamos pegar posicionamento. Pode ter jeito ali na torre, na ponte. Não sei. Mas tô com três gelos aqui. Então, mas não dá pra segurar. Vamos ver o que a galera vai fazer aí. Deixa eu ver aqui se tem jeito ali. Pega a visão, velho. Pega um covo aí. Pega a visão. E vamos que vamos. Devagarzinho. Eu não vi ninguém. Não tô vendo ninguém. Possivelmente ou tá do outro lado da ponte. Ou tá embaixo da ponte. Nos dois. Porque o cara não ia ficar ali em cima sem fazer nada, né, velho? Então, vamos esperar um pouquinho. Espera um pouquinho. Tenha paciência. Na manha. Que tá insano, cara. Cara, eu ia deixar a calda do jogo, mas... Tem uma música no fundo, velho. Minha filha tava assistindo televisão e tem uma música no fundo aí. Aí não deu pra deixar a calda do jogo. Mas ficou... A calda do jogo tava massa. O moleque tava resenha demais, velho. Foi muito massa essa partida aí. Ficou insano, velho. Então, tropa. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo até agora. E agora que vai ser insano, velho. Se liga que é o que eu vou fazer com esses menininhos que tá aí embaixo, doido. Pega a visão, hein. Vai na manha. Vai na manha. Eu acho que eles tão ali embaixo. De boa. Ou tá lá do outro lado da ponte. Tá ali embaixo. Vamos dar aquela dança. Tuts, tuts. Quero ver você. Eita, meu parceiro. Que isso? Que isso? Vamos que vamos na liquidária, doidão. E pô, pega a visão. Não tô na safe ainda. Vou esperar o gás vir um pouquinho pra ver se tem jeito aqui em cima ou não. Cadê você, meu parceiro? Cadê você? Eita, o menino tá tudo intocado, velho. Cê tá doido. Não tem ninguém aqui em cima. O gás já tá vindo. Ninguém apareceu. Então já adianta. Já adianta ali o espaço. Pode ser que ele tá ali atrás do outro lado da ponte. Não tem ninguém. Eita. Já tô safe aqui. Já tô safe aqui. Possivelmente os caras estão embaixo da ponte. Esse bar não tá. Não tá embaixo. Peguei visão. Já tem um ali. Já peguei visão do cara ali já. Eita, capinha insano. Tenta finalizar. Batendo panela, panela, panela. Eita, panela. Essa panela é... É polishop. Cê tá doido. Já levei um no capa aqui. Então possivelmente o dois meninão tá ali embaixo. Vamos nas manhas. Vamos descer nas manhas aí. Descer nas manhas aí. Pegando visão. Não tô fezando ninguém. Pode ser que o cara esteja subindo pra cá pra me pegar pelas costas. Então vai esperto aí. Vai esperto nas manhas. Devagarzinho no platinho do canguru. Cadê você, meninão? Cadê você? Oxe, vai ficar no gás, é? Olha ele vindo ali, meu parceiro. Eita, já derrubei um. Cadê o outro? Cadê o outro? E o outro cai de cima. Cê tá doido, meu parceiro. Eita, boia, insano. Sete kill. Tá de boi, Enas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Uma florzinha pra vocês. Valeu. Tamo junto, é nóis. Não faça isso que vai dar bã, meu parceiro. Não faça isso que vai dar bã. Depois não fique chorando. Então é isso aí. Valeu. Tamo junto, é nóis. Fui. Fui. Obrigado.